Pessoal, olha só, o mês nem acabou ainda e dá uma olhada nos meus resultados Mais de 100 mil reais em vendas usando robôs E eu quero te mostrar como que eu faço isso Então clica no link aqui embaixo que eu vou te mostrar o meu método que eu uso pra fazer vendas todos os dias pela internet Quase no piloto automático, clica aí no link Eu não tô aqui pra te mostrar só os meus resultados Eu quero te mostrar os resultados de um aluno meu que usou o meu método E também tá tendo muitos resultados trabalhando pela internet Dá uma olhada aqui, ó No celular dele, hein? Ele vai abrir aqui o celular Vai mostrar em tempo real, no aplicativo do PagSeguro Atualmente eu tenho mais de 18 mil pra sacar E ainda tenho 3 mil pra receber O método do João Pedro realmente funciona e mudou a minha vida E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje E olha que o dia ainda tá começando Tá bom assim? Pra começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular Você também pode fazer isso Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar Palmeiras Pra estrear no Mundial de Clubes O Palmeiras que ontem, foi ontem, né? Conheceu o seu adversário Na vitória do Tigres Sobre o Ulsan Vamos trazer informações com o André Hernan Pra gente começar o nosso papo Oi Barreto, tudo bem? Um abração pra você e pra todo mundo que acompanha o Troca de Passes Estamos aqui no estádio Cidade da Educação É o palco da estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes Um estádio assim que já está todo preparado Pra receber também os jogos da Copa do Mundo É um estádio que não tem cobertura Mas tem ar condicionado Porque a gente sabe aqui o verão é terrível A gente tá no inverno e às vezes durante o dia passa um calorão É um estádio que lembra muito a casa do Palmeiras A Arena Palmeirense Não só pelas cadeiras assim em verde e branco Mas também a estrutura lembra muito E não sou eu que tô falando não Que vou muito lá na Arena do Palmeiras Os próprios jogadores que vieram hoje aqui Fazer o reconhecimento do gramado Vieram conhecer, melhor dizendo, a estrutura aqui do estádio Falaram isso, passaram aqui por perto Falaram, olha, parece muito, lembra muito a nossa casa Enfim, os jogadores pisaram por aqui Não fizeram nenhuma atividade Fizeram muitos vídeos e fotos também Isso sem dúvida nenhuma Também tive a oportunidade de conversar hoje com o brasileiro que atua no Tigres O Rafael Carioca Travei uma entrevista com ele e ele me dizia o seguinte Que o Tigres é um time que não vem assim pro Mundial de Clubes Pensando na estatística de que nenhum clube mexicano Desde que começou o Mundial de Clubes chegou à final Isso pra eles não serve de nada O Tigres já vem com um objetivo assim muito claro Chegar à final e eles vêm assim sonhando alto Não só pelo time que é experiente Comandado pelo Tuca Ferretti Que já está há 10 anos no comando da equipe Mas também é um time que tem uma estrutura que joga junto há muito tempo Então o Rafael Carioca, quando chegou aqui no Tigres Disse que encontrou um time que é muito experiente E um time que é muito confiante Então a gente vai ver um duelo de duas equipes Uma experiente e a outra mais jovem Mas assim, os dois times com muita confiança É jogo importante, é estreia de Mundial de Clubes E a gente vai acompanhar tudo amanhã Três da tarde, o Luiz Carlos Júnior vai comandar E a nossa transmissão Estarei aqui no gramado trazendo as informações A Ana Thaís vai comentar ao lado do Maurício Noriega Barreto, um abração pra você Valeu, André Hernan, obrigado pelas informações Vamos ver a provável escalação do Palmeiras pra essa partida O Lino, que tem a memória melhor do que a minha Me corrigiu, foi anteontem o jogo, né? Quinta-feira Quinta-feira, o Tigres ganhou do Sandy Virada Que se classificou pra enfrentar o Palmeiras Que deve entrar em campo com o Everton Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Matias Vinha Danilo e Zé Rafael formando ali uma dupla de volantes Com o Gabriel Menino, Rafael Veiga e Rony E o Luiz Adriano mais à frente É Eu acho que a gente pode discutir se Se o Zé O Gabriel Menino com essa posição um pouquinho mais avançada Ele tá me surpreendendo nessa escalação É assim que vocês estão enxergando o time A formação pode ser diferente Essa é a escalação provável, né, Lino? 4-2-3-1, ele baixa pra 4-4-1-1 Ou seja, ele faz duas linhas de 4 Por isso que ele baixa um pouco o Gabriel Menino Que você tava falando pelo lado direito Mas aí é muito mais pra entender distribuição Em função de situações de jogo E pra complicar a cabeça da gente também Porque é muito número o Barreto É muito número Pedrinho, aí o Rony, hein Com a participação que teve na Libertadores Chega ao Mundial como uma das principais peças do Palmeiras, né? Demorou pra engrenar, né? O Cida tava cobrando dele Eu me lembro que ele fez o gesto de saizica Quando fez um gol, né? De sainhaca O jogador quando faz isso É porque realmente ele tá incomodado, né, Pedrinho? De lá pra cá Passou a dar tudo certo pro Rony Barreto, eu dou o exemplo Faço uma comparação sempre Da situação do Rony Indo pro Palmeiras E do Marcelo Cirino Quando vai pro Flamengo Saindo do Atlético Paranaense Eu tô fazendo essa comparação Porque os dois saíram do Atlético Paranaense Na maioria dos seus jogos O Atlético Paranaense Ele era mais atacado do que atacava Com isso o Rony tinha muito campo, né? E aí comparando com o Cirino Que não deu certo no Flamengo Porque o Flamengo jogava dentro do campo do adversário E aí você tira o espaço Com o Palmeiras Na época do Vanderlei Vanderlei até pela qualidade O Palmeiras pode jogar assim Dentro do campo do adversário Só que pro Rony Isso é um pouco mais complicado O Rony é um jogador Que ele precisa De espaço De campo pra dar o tapa Ele não tem aquela habilidade fina Aquela habilidade de futsal Que consegue jogar Num lugar congestionado Com muitos atletas, né? De pensamento rápido Fazer um dois Drible curtinho O Rony precisa de campo Como era no Atlético Paranaense Jogava muito em transição Ele usava isso muito bem No Palmeiras Com a saída do Vanderlei A entrada do Cebola O Cebola já abaixou um pouquinho o bloco E aí o Rony já começou a se destacar Usando muito a válvula de escape Velocidade e campo E com o Abel também Apesar do Abel Muitas vezes procurar o jogo Os melhores momentos Do Palmeiras Dentro das partidas É quando ele usa Essa fase de transição De contra-ataque O jogo contra o River Lá foi Foi uma aula De jogar em transição E eu acho que Pro Rony especificamente Não tô falando do modelo, tá? De propor Ou jogar em transição Pro Rony Característica de atleta Pra ele é melhor Jogar em contra-ataque E contra o Tigres A ideia é propor Ou esperar? Porque contra o Bayern de Munique A gente imagina Um Palmeiras mais reativo, né? Até pela forma Como joga o Bayern Que o Bayern já de cara Começa a encurralar o adversário Primeiro sobre... Gente, peraí É... É... Famoso disclaimer, né? Tô pensando aqui em possibilidades Palmeiras e Tigres vai ter Então, se o Palmeiras Passar do Tigres E se enfrentar o Bayern de Munique Na final do Mundial Se o Bayern chegar na final Se o Bayern chegar lá Então é tudo na base do si Mas acho que vale o disclaimer, né? Acho que sobre o Rony Vale destacar o seguinte Não é fácil você Substituir um ídolo E ele chega Pra ser o novo Dudu Né? Então Pra qualquer jogador Que chegasse Isso vale pra Pra grandes jogadores Como o Flamengo tem Como o Palmeiras tem E outros grandes clubes Você substitui ídolo Quarentezinho rápido E a vida do Dudu tá dura, hein? É? Ele só fala em voltar pro Palmeiras Meu Deus do céu O time dele é horroroso Ele deve olhar pro Rony E pensar Meu Deus Nossa, que falta de companhia Que ele tem naquele time É Foi triste ver o Dudu Tentando se classificar Pra enfrentar o Bayern de Munique A vida dele é um pouco mais complexa As decisões dele também Passaram por essa complexidade Enfim Sobre o Tigres Vale a pena dizer o seguinte Eu li vários veículos mexicanos Dentro dessa semana E vim acompanhando Os comentários deles A gente achou o Tigres Muito travado Contra o Sun Certo? Não foi o comentário geral Um time travado Um time preto É Pesado Lento Sabe o que os mexicanos acharam? Que o Tigres foi muito ousado Pro padrão dele Que o Tigres teve que reagir Porque tomou um a zero E se abriu demais Que contra o Palmeiras Será diferente Caramba Eu fiquei pensando Vai ser diferente O Tigres vai jogar mais travado Ainda contra o Palmeiras Vai Porque Tuca Ferret É assim Os mexicanos estranharam O jeito ativo Do Tigres de jogar Quer dizer que esse Tigres Aí foi atrevido É isso? Esse foi um Tigres Ousadíssimo Sabe? Com as garras de fora Com as garras de fora Disposto a tudo na partida E conseguiu virar o jogo Na visão dos mexicanos E do próprio Tigres E que contra o Palmeiras Vai ser completamente diferente Então esse jogo de espaço Que qualquer jogador Como o Rony precisa E o Pedrinho Descreveu muito bem Não vai rolar contra o Tigres Espere Se o Palmeiras conseguir Fazer um a zero cedo Tudo bem O espaço vai aparecer Do contrário O Tigres é um trava-jogo Fenomenal Ferreti é isso O que não é legal Para o Palmeiras Claro que não Porque como o Pedrinho Estava descrevendo ali Quando pôde usar a transição Pedrinho O Palmeiras fez alguns Dos seus melhores jogos No ano É o Tigres Eu achei o Tigres Bem mansinho Barreto Estou colhendo nessa aí Eu achei muito mansinho Eu acho até que eles Não baixaram muito o bloco Não Eu achei eles Mesmo espaçados Eles não definiram muito Eles queriam marcar pressão E aí deixavam Um buraco no meio Lentidão na troca de passes A gente tem que botar em conta A questão da estreia Que isso pesa muito Para o Mundial Eu não sei a diferença Do México Para o Catar Da questão do fuso horário Os jogadores se adaptando E isso é um ponto Diferente do Palmeiras O Tigres já estreou O Palmeiras vai ter Aquela adrenalina De estrear A gente sabe Como é diferente A gente viu uma decisão De libertadores Entre Palmeiras e Santos Duas equipes Que jogaram Totalmente diferente De toda a temporada Foi um jogo amarrado Um jogo tenso Um jogo só Então isso muda Um pouquinho A característica do jogo O Palmeiras vai estrear Tem ansiedade Tem tudo isso Enfim É um jogo Mas avaliando Com tranquilidade As duas equipes É para o Palmeiras Passar esse jogo E nós mostramos Ontem No Redação Esporte TV Que esse jogo De semifinal De Mundial Nunca foi fácil Para os brasileiros E na verdade Para os sul-americanos Em geral Não tem vitória Por muitos gols De diferença Já teve eliminação Já teve decisão Por pênaltis Os dois resultados Mais assim Mais amplos São de 3 a 1 Para o Santos Em cima do Caxiua Rei Sol Se não me engano E do Flamengo No ano passado Era o Awali Era o Awali Mesmo O time que o Jorge Jesus Já tinha treinado O time da Arábia Saudita Mas o do Flamengo Foi de virada E o do Santos Não foi um 3 a 1 Tranquilão também Barreto Eu vou compartilhar Para não ter que repassar Objeto para você aqui Vou compartilhar Uma nota Que eu cheguei a destacar Da imprensa mexicana Daqui a pouco Eu vou mandar Por WhatsApp Para você Dá uma lida Nessa nota Que você vai entender direito O que pensam os mexicanos Sobre o próprio Tigres De que forma Eles veem o time E o comportamento do time Em função do jogo Com o Palmeiras Depois do que aconteceu Com o Sam A absoluta surpresa deles Em ver o Tigres Tão ousado Depois você dá uma olhada Pedrinho Não O último título mundial De São Paulo Que jogou a semi Contra o Althrad Eu jogava no Althrad Eu não pude jogar esse jogo Por questão de inscrição O Althrad Jogou uma partida Maravilhosa Deu muito trabalho Para o São Paulo Na semifinal Pois é E é comum isso É comum Que o time brasileiro Sul-americano Tenha problema Nesse jogo semifinal A gente sempre acha Que vai haver uma disparidade Muito grande E podem ser times Muito inocentes E tal Mas isso não acontece E acho que isso Que vocês destacaram aí De que o outro time Já jogou E que para o brasileiro É a estreia E também para o peso Que a gente bota No Mundial Aqui no Brasil Acho também Que o efeito Que diabo Aumentou a pressão Do que é uma derrota Acho que tem alguma pressão Também para pelo menos Chegar uma final Que os mexicanos Nunca chegaram a final Uma semifinal só Até hoje Antes dessa Eles não chegam a final Então se tem muita esperança De que o Tigres Possa passar agora E fazer essa proeza Para o futebol mexicano Simplesmente disputar A gente está querendo Ganhar o Mundial Deixa eu ver Se eu consigo traduzir Aqui agora O Tigres poderá voltar Ao plano inicial De Ricardo Ferretti De esperar com solidez No fundo E sair rápido Para o ataque Para assim Lastimar a defesa Machucar Castigar a defesa Do San Hyundai Que de momento Brilhou Sólida A cada vez Que os Regios Intentaram Quebrantá-los Quem é que Tentou quebrar É como são chamados O Tigres tentou Agredir Latimar A defesa Do San Não conseguiu Mas agora Contra o Palmeiras Vai poder fazer isso Você viu a coletiva Do Ferretti Que ele estava falando Sobre o Palmeiras Na coletiva Ele deixou bem claro Que não se preocupa Com o Palmeiras Mas deu para entender O que ele quer dizer Não se preocupou Com o Palmeiras Porque ele já conhece O Palmeiras Porque o Palmeiras Já foi suficientemente Estudado pelo Tigres Que a concentração Maior do Tigres Era entender O time do San E tentar ultrapassar Aquela barreira ali Contra o Palmeiras Ele sabe direitinho O que fazer O que é Eu não sei Mas ele diz que sabe Muito bem Estamos com imagens aí Do Palmeiras Aliás Esse é o Tigres Fazendo reconhecimento Do gramado Os jogadores do Palmeiras É que pelas informações Que trouxe O André Hernan No seu boletim Curtiram a semelhança Do gramado Com o do Allianz Parque Sempre um passinho a mais São tantos detalhes Que você precisa É um torneio de tiro Tão curto o Mundial De tão pouca preparação E de tanto desconhecimento Também Eu me lembro de uma vez Que eu estava fazendo Estava trabalhando Como produtor Na TV Globo Para a Copa de 2002 A Copa da Madrugada Então a gente varava a noite Lá fazendo pesquisa E tal Aí ia ter um jogo Suécia e Camarões E aí eu fui lá Pegar o histórico De Suécia e Camarões E descobri que não existia Histórico de Suécia e Camarões As seleções não se enfrentam Então às vezes A gente faz muitas Projeções Pensando assim O que é o futebol sueco? O futebol europeu Um pouquinho mais quadradão E tal Mais com experiência De Copa do Mundo O que é o futebol camarones? Mais alegre Jogadores fortes fisicamente Mas que gostam da bola E tal Então a gente fica tentando Imaginar esse choque Mas ele aconteceu Poucas vezes ou nenhum Talvez eu esteja exagerando Talvez tenha tido Um ou dois jogos Absolutamente fechados Outro que vai te dar espaço Outro que você tem que fazer Linha de cinco Para prender E quem sabe Numa roubada de bola Resolver jogo Então são ideias Que você leva tempo Até trabalhar E não tem decepção nenhuma Acontece o que acontecer Com o Palmeiras Porque o Palmeiras Ainda tem muito a construir O Palmeiras com Especial se mantiver Abel Se mantiver jogadores Se conseguir Dar sequência a esse projeto O Palmeiras tem tudo Tudo, tudo Para conquistar muito mais coisa Para continuar Nesse nível Em próximas temporadas É o que o Abel Já achou de solução Para o Palmeiras Nesse período Nesse período De trabalho dele Com tudo O que está envolvido No período Com o calendário Diferente Com a questão Da Covid Enfim Ele mesmo pegou Ele foi uma Pegou Mas também Sem soluções Brilhantes ainda Claro Por isso que eu estou dizendo É encontrar soluções Não é um Não é Nada revolucionário Não é um pensamento Porque não dá Não é um futebol Que encante o tempo inteiro O Palmeiras Em alguns momentos Só precisa ser pragmático E a questão emocional Pesa muito A gente viu a diferença De um jogo Para o outro Do River O que Como compreensão De jogo emocional Tem o time Ainda vai levar tempo Também para aprimorar Não é simples Você Ter que controlar Cabeça de jogador De futebol Os caras se pedem também Bom Estamos falando tanto do Abel Vamos começar a rodar Trechos da entrevista dele É algo que ainda não foi feito No nosso clube E é outro dos motivos Que nos motiva Que nos desafia Por saber que ainda Ninguém conseguiu E Tudo faremos Nós Como disse Nós somos capazes De fazer mais E muito melhor Do que aquilo Que cada um de nós pensa Cada um Eu treinador E nós jogadores E é nisso que nós temos Que acreditar Foi isso que nos levou A vencer a Libertadores E foi isso que Por direito próprio Nos trouxe até aqui E é isso que nós Temos que fazer Aproveitar o momento E vê-lo com intensidade Competir Mas competir Para ganhar Essa é a nossa filosofia É a nossa forma De estar no futebol E nós Mais do que nunca Temos que Fazer aquilo que sabemos Que é jogar Futebol É jogar futebol De alto nível É jogar futebol Que nós nos sentimos seguros É jogar futebol Que nós desfrutamos É isso que nós vamos Procurar fazer amanhã É jogar futebol De alta qualidade É entrar por dentro Do campo Com coragem Com ambição Respeitando o nosso Adversário E competir É isso que nós Temos que fazer É competir O Abel Está batendo Numa tecla Que é importante Que é a da motivação Né E ele já Apareceu Num vídeo Foi Antes Do jogo Contra o River Talvez Quando é que ele Aparece naquele vídeo Que ele chega A se agachar No chão Para fazer Aqui Apenas com ele E uma conexão Com a internet Eu faço vendas Todos os dias Quase que no piloto automático Inclusive Dá uma olhadinha Nos meus resultados Do ano passado Eu fui do dia Primeiro de janeiro De 2020 Até o dia Trinta e um De dezembro De 2020 E como você pode ver Aqui Eu fiz mais de Um milhão e meio Em vendas Mais de um milhão e meio Em comissões Trabalhando Cem por cento online Você quer aprender Como que eu faço isso? Então clica no link Aqui embaixo desse vídeo E vem comigo E vem comigo